Tudo pronto, quase tudo pronto, já guardamos tudo no carro O príncipe tá aqui, doido pra passear, bora Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Meu nome é Camila Fernanda, pra quem ainda não me conhece E hoje temos um vlog sobre tiradentes Vocês vão me acompanhar nessa viagem super bacana A cidade toda arquitetada pelo barroco colonial Aqui em Minas Gerais, no sudeste do Brasil E vocês vão acompanhar os pontos turísticos mais acessíveis aqui em Tiradentes Que eu vou mostrar pra vocês nos mínimos detalhes Espero que vocês me acompanhem E eu vou começar mostrando pra vocês essa pousada aqui Que a gente tá super incrível, que chama Chica da Silva Vou mostrar cada detalhe pra vocês O que que ela tem, sei que vocês gostam Então, não saia daí E venham me acompanhar em mais um vídeo super bacana Aqui no meu canal Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Essa é uma salinha de aconchegos Super fofinha Aqui embaixo a gente tem a sauna Que no momento está inativa Saindo aqui da piscina A gente tem uma pequena Academia Um espaço fitness Pequeno, mas bem organizado Aqui atrás a gente tem o barzinho Da piscina E indo por aqui Lá no fundo a gente tem uma capela Que é bem fofinha Vou mostrar para vocês A gente tem uma capela A gente tem uma capela Aqui tem uma sala de milhar, olha essa decoração, que bonita, estacionamento, e subindo aqui a gente cai novamente na recepção, vamos lá, e olha quem tá ali, olha quem tá ali, oi Soninho, tá com o Soninho, tá com o Soninho? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu comprei as passagens Porém A gente vai amanhã, sabe? Nós vamos só fazer o passeio de trem Tem a opção de Chegar lá de Maria Fumaça E voltar de van Pra conhecer os pontos turísticos E também tem a opção De ir e voltar de trem A nossa opção é essa A gente vai e vai voltar de trem E os pontos turísticos a gente vai fazer Por nossa conta mesmo Com guia Que foi o que a gente preferiu Por nossa conta mesmo Sem o guia Que foi o que a gente preferiu Porque aí a gente vai no lugar que a gente quer E por estar com o bebezinho A gente não sabe Do que Oliver pode precisar, né? De repente a gente tem que Entrar no carro pra trocar E voltar de van Não seria uma boa ideia Enfim Aqui é um restaurante, ó E a gente vai sentar ali agora Pra almoçar Ali tem uma pracinha Daqui a pouco eu mostro pra vocês Quando A Maria Fumaça chegar Ali tem uma feirinha Bem aqui E esse pessoal com as camisas Em destaque Amarelo, verde São os guias que estão oferecendo Pra poder voltar na van Então assim Tem as opções, né? E cabe a você decidir O que é melhor Aqui o pessoal Já tá dando manutenção Nos trilhos Bem interessante Essa parte da Maria Fumaça Esse aqui é o restaurante Que a gente vai almoçar Bem a céu aberto Aqui tem umas vendinhas De produtos artesanais Bem legais Vou entrar aqui pra vocês conhecer O restaurante Tudo bem? Aqui também tem a opção De passeio de charrete Estão já A postos Para o passeio Olha aquela rosa Que bonita E olha a fila Pra pegar o trem Na estação E aí A gente vai ter que ir E aí Toma Com a ajuda A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. No caminho de bichinhos, passo aqui pelas casinhas tortas pra fazer selfie, fazer foto. E é super legal, olha. É bem no caminho mesmo de bichinhos. Na verdade é em bichinhos, mas é um pouco antes de chegar dentro de bichinhos. E olha que estrutura bacana, gente. Muito chique. E é só essa ruazinha aqui mesmo, ó. A gente veio por ali. E aqui já tá as casinhas tortas. E finaliza ali. Já não tem mais casa dele pra frente. E tem como entrar lá dentro. E tem a bilheteria. Vou colocar aqui o preço pra vocês. De quanto que custa a entrada pra conhecer lá dentro da casinha. Tem uns artesanatos bem bacanas. E coisinhas de comer também. Vamos ver aqui o preço rapidinho. Qual que é o valor, moça, pra estar entrando? 60 reais por pessoa. 60 por pessoa. Ok. Aí, ó. 60 reais por pessoa a entrada. Nessa única rua aqui, a gente volta de bichinhos. Aqui tem o museu do automóvel. Com carros antigos, super legais. Aqui tem umas lojinhas de artesanato. Aqui tem um café. E a gente vai ali ver se tem um picolézinho, um sorvetinho. Mas, resumidamente, é isso. Tudo bem simples. E ao mesmo tempo, bem aconchegante. E muito organizadinho, ó. Ali, ó, Oliveira e o marido. Ei, meu filho. Ei, meu nego, 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 nego. Ei, meu nego, nego, nego. Tá com soninho, né? Eu vou sair daqui pra gente tomar nosso café. E uma cascinha de laranja. Ah, que delícia. Obrigada, viu? Aí, agora eu pedi chocolate quente. Olha, que delícia. Sobre o chocolate quente. Veio acompanhado de casca de laranja pra dar um toque no aroma que ficou assim, esplendoroso sabor. E ficou uma delícia. E indico pra vocês passar aqui e tomar esse chocolate quente. Fica do lado do centro de automóveis. E vale super a pena, viu? Ó, nota 10 para o chocolate quente. Olá, anoiteceu. E agora a gente tá indo jantar aqui no centro de Tiradentes. Sugeriram pra gente um restaurante bem legal. Quer dizer, tô falando legal, mas não sei se realmente é. Sugeriram. E a gente vai até ele pra ver se vale mesmo a pena. Nós estamos aqui na rua, ó. De Tiradentes. E ele é logo ali na frente. Chegando lá, vou mostrar tudo pra vocês. Dou a minha avaliação aí. Ok? Chegamos aqui no restaurante Padre Toledo. Foi indicação de uma seguidora nossa. Lá na rede vizinha. E ela disse que esse restaurante tem comida bem gostosa. Feita por chef. E a gente resolveu vir pra experimentar. E eu pedi um prato de peixe. Que é pra acompanhar aí a sexta-feira santa. Que é hoje, né? E assim que chegar o almoço pra vocês. E é isso. Vamos ver se vai ser gostoso mesmo. Um ambiente que é bem agradável. Mais intimista. E a gente, de imediato, já gostou bastante. O meu prato é esse aqui. Um peixe grelhado com alcaparras. Arroz com amêndoas e alho. E batata soufflé. Olha que maravilhoso. O meu prato é esse aqui. O meu prato é esse aqui. Ontem a gente almoçou aqui na Estação do Lago. E hoje a gente veio de novo. Porque gostamos. E o ambiente é bem agradável. Olha só. E a maria fumaça sai bem aqui. E hoje a gente vai pegar a maria fumaça pra dar um passeio. Hoje tá tendo até um chão de alvo e... O pessoal tá chegando da maria fumaça, ó. Nós estamos indo lá agora. Nós vamos pra São João Del Rey e voltaremos pra cá de maria fumaça. Então aguarde esse romei. Então aguarde esse romei. Então aguarde esse romei. Olha que legal esse passeio de maria fumaça. Agora a gente tá indo com destino a São João Del Rey. E aí? 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 Bem pesquinha aqui. Chegamos em São João Del Rey. Essa cidade aqui agora é São João Del Rey Conforme eu expliquei pra vocês A Maria Fumaça, ela leva a gente No caso, trouxe pra cá, né? E para na estação por 10 minutinhos Quem quiser ficar e voltar de van, pode É a opção de conhecer São João Del Rey Ou quem quiser voltar de Maria Fumaça ao invés de van Também pode Eu optei por voltar de Maria Fumaça por causa do meu bebezinho Seria mais confortável do que ficar fazendo passeio E ainda voltar na van Eu achei que seria melhor, sabe? Se a gente quiser conhecer São João Del Rey A gente passa aqui de carro Mas no momento a gente preferiu ir e voltar Na Maria Fumaça O Oliver nem tá percebendo que tá passeando de Maria Fumaça E vamos voltar pra Tiradentes O tempo de ida e volta é aproximadamente uma hora e meia 45 minutos pra vir, 45 minutos pro retorno O passeio é bem gostoso O passeio é bem gostoso Bastante gente, agora vai começar a partida e voltar pra São João Del Rey E nós chegamos E aí 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 Agora ele dá essa virada pra poder voltar pro São João Del Rey A forma que ele tem pra poder virar Olha que legal E aí 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 Se inscreva. Gente, passeio da Maria Fumaça, a gente amou, foi uma delícia, Oliver também amou, como vocês podem ver aí nos vídeos, e a gente rapidinho já chegou no hotel, tomou aquele banho, e já viemos comer, viemos aqui nesse restaurante, chama Flor de Sal, mostrei aí também pra vocês, e a gente pediu um prato, que é o prato do dia hoje, e daqui a pouco eu mostro pra vocês, falo se tá aprovado ou não, e aí vocês terão uma referência também de algum outro restaurante aqui em Tiradentes, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí, por enquanto tô na aguinha com gás, que tá gostosinha até então, e vamos ver, esperando a comida, ai que fome, vamos ver se vai ser boa, aguardem. Olha aqui, esse prato que a gente pediu é pão de alho, batata, carne de angus e vinagrete com farofa. Vamos ver se tá aprovado, vamos ver... Um doque perfeito! Maravilhoso! Aprovado, viu? Gente, tava tudo delicioso aqui nesse restaurante Flor de Sal, vou deixar o arroba deles aqui pra vocês, porque eu amei, gostei muito, gostei muito, e Titico já até dormiu, já tá na hora da gente partir, e assim, foi um dos melhores restaurantes que a gente veio aqui em Tiradentes, O sabor é bem gostoso, o sabor é bem gostoso, bem mineiro, então pra quem é apaixonado por comida mineira aí, ó, tá aprovadíssimo, podem vir que tá aprovadíssimo. Além de ser super aconchegante, o lugar assim, um pouco instagramável, é baseado no... Na arquitetura colonial barroca aqui, na arquitetura colonial barroca aqui, de Tiradentes, porém, parece ser mais moderno, um pouco, então assim, é bem organizado, bem bonito, os atendentes são ótimos, não deixam roubar nada pra gente, toda hora chegava aqui e perguntava o que a gente queria, e é isso. Tá aprovado, viu? Tá aprovado, viu? Já tomamos café, agora a gente vai fazer o bebê dormir, pra ver se a gente consegue organizar toda a bagunça aqui do quarto, que a gente fica no hotel hoje só até meio dia, que é o check-out. E depois daqui a gente vai ver se passa ali na igreja, pra conhecer e também mostrar pra vocês, vamos ver como que vai ser o final do rolezinho desse vídeo, só acompanhem. Já de malas prontas pra ir embora, temos hoje aqui um coelhinho, ó, comemorando a Páscoa, né coelhinho? Tá um pouquinho de sono, meu bem, tá? E a gente já tá com as malinhas ali pra guardar no carro, a gente já tá indo embora, vamos fazer o check-out agora, já é quase meio dia. E depois a gente vai, resolvemos almoçar em bichinhos, porque até onde a gente foi, eu acho que tem mais coisa, até onde mostrei pra vocês. Então a gente quer ir até a parte da igreja, de onde ficam os barzinhos, onde tá o movimento real, total. Então a gente resolve almoçar em bichinhos. Mais uma vez a gente vai passar lá pra almoçar e conhecer mais por dentro, a fundo da cidade. E depois passaremos para a igreja de Santo Antônio, que é a matriz daqui. E vamos, ó, o almoço chegou pra fazer o check-out e acompanha a gente aí nesse último dia, nesse finalzinho de aventura. Meu coelhinho tá com sono, né, filho? E é isso, vamos lá! E é isso, vamos lá! E é isso, vamos lá! Agora a gente tá aqui na igreja matriz de Santo Antônio, Tiradentes. Ela é considerada a igreja, segunda igreja mais rica do Brasil. Ela é feita em ouro, olha que linda! E ela foi toda escutada pelo nosso escutador brasileiro, Aleijadinho. Rica na decoração, muito perfeita. Aí pra gente entrar, pra estar visitando, a gente tem que pagar a quantia de sete reais, que ajuda na manutenção da igreja, né? E dá pra conhecer e ficar o tempo que quiser. Estamos de volta a Vichinhos. Procurar um restaurante bem legal pra almoçar. Ah, chegamos, agora sim chegamos. Tem um pequeno centrinho aqui, a gente não veio até o final. Mas que lugar longe, eu vou contar pra vocês. Ó! Ali em cima tá a igrejinha. Então esse... Aqui é a igrejinha. Não consegui ver, meu bem. Famosos Bichinhos. Esse é o famoso centrinho de bichinhos. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui, Comiliarte. Aqui no centro de bichinhos. Ele é bem aconchegante, ó. Ele fica aqui bem pertinho da igreja. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. E o restaurante que a gente escolheu pra comer é esse aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Espero que vocês tenham gostado E curtido essa viagem Foi bem bacana Resumidamente Bichinhos e tiradentes É isso A gente fez em 4 dias Essa viagem Esse passeio Mas foi pra comemorar meu aniversário Também o feriado Aproveitar o feriado Dá pra fazer em 2 dias Dá pra ir no sábado Voltar no domingo super tranquilo Porque os pontos turísticos Não são demorados Pra poder visitar E você faz tudo bem rapidinho E eu diverti bastante O marido também O Oliver amou O passeio Comportou bem direitinho E foi tudo bem Agora a gente tá aqui na volta pra casa Que é a pior parte E é isso Espero que vocês tenham gostado Curte esse vídeo Compartilha Não deixe de se inscrever em meu canal E em breve Próximos vídeos Super divertidos pra vocês Um beijo E até a próxima Bye bye